De tanto andar com mina na garrupa, minha 160 cansou Vou dar o tempo pra minha bichinha, mas vou lançar outro robô Eu pesquisei, pesquisei, tô em dúvida qual eu solto na pista Se eu lanço a capitão, eu lanço a São Paulina Já liguei pro vendedor, pode fazer um favor Sacada, ponta, descapita, meus retrovisores Foi saindo da agência, com minha traseira no grau Quem viu aquela cena falou, o menino é mal Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu bebei DJ, 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 não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Eu já comia todo mundo, agora tô até mesmo Todo dia da semana faço rodinho de buceta Hoje vou dar trabalho, é quebrada de criatura Só porque o pai não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu bebei Esse é o DJ XR Esse é o DJ XR Esse é o DJ XR Já liguei pro vendedor, pode fazer um favor Sacada, ponta, descapita, meus retrovisores Foi saindo da agência, com minha traseira no grau Quem viu aquela cena, falou que o perigo é mal Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu bebei Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Eu já comia todo mundo, agora tô até casa Todo dia da semana, faço rodinho de buceta Hoje vou dar trabalho, é quebrada de criatura Vou passar coita de giro, com a gata na garupa Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu bebei DJ DJ não vou lançar nova XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei Só porque o pai não vou lançar nova XR Esse é o DJ XR Esse é o DJ XR Aonde eu tô passando, todas elas que eu fudei